Eu estou aqui no Barclin Center, no Brooklyn, em Nova York, onde acontece o Dia da Mídia. É onde os atletas conversam com os jornalistas e falam como é que foi a preparação para esse dia da luta, como é que está sendo o corte de peso para a sexta-feira e eu conversei com eles. Independente de eu estar lutando com o 13º do ranking, eu estou andando para frente porque o look amarelou. Essa é a realidade. Fiz o campo de treinamento na Exigino, com grandes parceiros de treino, o José Silva, parte de MMA, o Roderick Amões. O Anderson Silva me ajudou bastante, a gente se ajudou bastante. Então, eu posso dizer que estamos prontos para esse desafio aí. É uma luta que a gente tem que entrar ligado, né? É um adversário duríssimo, tem uma mão direita muito dura, muito forte, tem um Wesley muito bom. Então, temos que manter o nosso jogo no jogo, digitar um ritmo e nocautear e finalizar. Esse é o plano. É tipo um jogo de cartas marcadas, né? Mas eu tenho umas cartas nas a manga que eu posso dar e posso surpreender qualquer um. Eu acredito que ele quer ir para o campo, obviamente, ele é um dos melhores jogadores na divisão. Então, o meu trabalho vai ser de manter ele em cima, de cair ele, de cair ele, de cair ele, de cair ele, de cair ele e de cair ele no jogo. Mas eu sei que vamos atingir o campo em algum momento, então é o meu trabalho de garantir que eu não lhe dou a posição que ele quer, não deixe ele avançar e não deixe ele fazer os danos que ele precisa fazer no campo. De cair ele, de cair ele, de cair ele, de cair ele e de cair ele. O que eu tenho feito nas minhas últimas lutas, antes eu cortava muito peso, agora eu estou andando sempre mais leve, então está bem tranquilo. Ah, o treino foi bom, eu treinei todos os aspectos, porque esse cara é um cara forte, tem um strike bom, é um cara que tem um jiu-jitsu bom, então eu treinei todas as áreas e estou super bem preparado, então estou confiante nessa luta aí. A única coisa que eu tive foi, hey, na próxima luta, Jermaine, 145. Eu sei que eu estou lutando o melhor no mundo, e sei que tudo pode acontecer lá. Eu sei que eu não vou colocar o meu melhor caminho em minhas últimas duas luta. O que eu quero para mim é que eu não estou vencedor, eu quero para mim uma vitória. Eu não quero ter uma terceira luta em um ano, eu nunca estive aqui em minha carreira. Eu tive uma boa treinagem, eu acho que foi uma das melhores treinagens que eu tive. Eu tenho um equipe incrível, eles me apoiam completamente, eles me acreditam em mim, eu acho que haverá mulheres que vêm de outros eventos, mas eu acho que haverá algumas mulheres que vêm de 1.35. Eu fiz meu camping no Brasil, um mês e dez dias, né? E foi bacana, tudo certo. Eu acho que todos os brasileiros vão ter vitória, eu acredito muito nisso. Estou aguardando ansiosamente para que chegue sábado e que eles possam ter um resultado positivo, assim como eu.